Aí nesse momento o prefeito Arila Fim vai falar sobre o carnaval em Sorriso, se vai ter, não vai ter, como é que vai ser, se novamente será cancelado, a toda a imprensa aguardando esse momento para ouvir. Vamos lá, prefeito, em relação ao carnaval em 2020, como é que o município está se organizando quanto a isso? Nós vamos atuar da mesma forma que atuamos 2017, 2018 e 2019, todos os recursos que seriam destinados a carnaval serão repassados à nossa Secretaria de Saúde, para que nós possamos agir com combates a endemias, como nós estamos enfrentando, cirurgias de óleos e outras que sejam totalmente investido na área da saúde. Carnaval, eu tenho certeza absoluta que é um momento, obviamente, de alegria, o Brasil tem na sua cultura, mas cada um pode fazer a sua festa, se reunir com amigos numa chácara, esse custo não pode vir para o poder público, não é a nossa prioridade. Nós estamos no arranca safra, inclusive, estamos, assim, trabalhando muito forte com o Sindicato Rural e a Secretaria de Transporte, nesse momento, qualquer valor que poderia estar sendo destinado a carnaval, nós vamos colocar também em recursos para contratação, se for necessário, de mais equipamentos para que os nossos agricultores tenham a tranquilidade. Prioridade agora, arranca safra, saúde, segurança pública e outras ações. Então, a todos que já vinham me cobrando, muito obrigado pela oportunidade, nenhum real para o carnaval no município de Sorriso. Tem uma estimativa do valor que seria gasto? Ah, hoje, no mínimo, de forma direta pelo município, se for fazer um carnaval com cinco noites, aí, que é o que acontece no Brasil afora, 250 mil reais, aproximadamente. Aí, a mobilização da polícia militar, os índices de acidente vão lá para cima, a saúde é impactada através dos hospitais e fraturas e mortes. Então, nós não vamos promover o nosso município. Nós não somos um município turístico, nesse sentido, não há uma geração de fonte, diferente de alguns estados do Brasil que vivem do turismo. Eu não estou aqui para condenar. Respeito quem gosta, eu acho que é uma cultura que está em tempo. E a todos que nos assistem aqui e agora, podem ter certeza que esse dinheiro que iria para o carnaval será empregado de saúde, reforço do arranca-safra e também reforço agora para a questão da nossa segurança pública, que também é uma das nossas prioridades.